Estamos aqui no município de Santana do Mundau, com o prefeito Marcelo Souza. Marcelo foi eleito pelo PSC. Marcelo, você que está à frente dos destinos do município, vamos falar um pouquinho sobre as ações administrativas. Vamos começar pelo setor de saúde. O que tem sido feito, Marcelo, para oferecer ao povo aqui de Santana do Mundau uma boa prestação do serviço de saúde? Olha, aqui na saúde em Santana do Mundau, é a seguinte forma, né? É, temos cinco PSF, todos os cinco funcionando, com o médico, todos os médicos. Temos o médico agora do programa Mais Médicos. Mais Médicos, quer dizer que o município aqui, o prefeito, aderiu ao programa Mais Médicos. Vem o médico cubano também? Não, foi aqui de União. De União, total. Esse é mais que é. De União, é. Mas a saúde aqui está, apesar da dificuldade, vem influindo tranquilamente, né? Temos três ambulâncias aí, temos o Ducato, a Dispulsão da Saúde, FIPE e tudo. Está normal, a saúde aqui, até o momento, está normal. A prefeitura não é disposta para oferecer uma boa prestação do serviço de saúde. Não. E com relação à educação, prefeito? Vamos falar um pouquinho também sobre educação. Médio escolar, transporte de estudante, valorização do magistério, tudo isso está garantido aqui no município? Tudo isso está garantido. O que está dificultando a questão da educação é em vários municípios, né? A educação vem passando por uma certa dificuldade, mas até o momento, aqui, Santana Mundo, o transporte, a educação, o salário de funcionários está tudo em dia. Muito bem, prefeito. Marcelo Souza, e com relação ao poder legislativo, ao relacionamento entre os poderes, como é que está aqui, Câmara e Prefeitura, trabalhando em harmonia? Em harmonia. Em harmonia, porque aquilo é para o executivo, com o legislativo, que trabalha, pensando no bem da comunidade. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é projetos que vão para lá para beneficiar a comunidade. O legislativo tem sempre aprovado para o bem da nossa município. Muito bom. Marcelo, aproveitando o espaço da imprensa aqui, através do portal eletrônico e portal comunicação, seu pedido de renovação ao prefeito, ou melhor, ao governador, o trator de Bilela, prefeito, para que ele traga mais recursos, enfim, firme mais convênios, de modo especial, qual o seu pedido ao governador do estado? Ao governador do estado, né? Só no momento aqui em Santana Mundo, da U, desde a gente de 2010, o governo do estado sempre vem dando o maior apoio ao nosso município, com o recapiamento do asfalto aqui, tudo, plano de assistência total, mesmo passando dificuldade. No momento que Santana Mundo dá o pé de um pouco, é mais assim, vamos dizer, a questão da segurança, né? Que até ele deu uma entrevista ontem, eu assisti ele prometendo que a partir do ano que vem vai ser melhorado a segurança, pelo motivo que hoje não pode dar aquela qualidade melhor pela questão da lei de responsabilidade descalço, mas que o antigo...